Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Henrique Marques, sou educador de metais nas fábricas de Itaim Paulista e Vila Curuçá e na videoaula de hoje vamos dar continuidade às nossas séries de exercícios do método Essential Elements. Vem! Bom, na videoaula de hoje vamos falar sobre o exercício número 23 que traz uma novidade, ele fala sobre armadura de clave. O que é armadura de clave? A armadura de clave mostra pra gente quais os acidentes que teremos durante essa música, os acidentes musicais, tá? Calma, não é nenhuma batida de carro, nenhum tropeção, não, são acidentes musicais. Lembra do bemol e do sustenido da nossa aula onde a gente falou sobre o exercício 10 e as principais características de notação musical? Então, é pra isso que serve a armadura de clave. Ela vai falar pra gente se tem um bemol ou um sustenido e, claro, quais são, não, porque não adianta só falar, ó, tem bemol e sustenido, si vira aí. Não, ele tem que falar. Tem um si bemol, tem um mi bemol e aí a gente já vai tocar preparado pra executar essas notas, beleza? Uma outra coisa que a armadura de clave também nos possibilita é perceber qual é a tonalidade daquela música ou, pelo menos, ter uma boa noção dela. Por exemplo, vocês estão vendo aí as partes do exercício número 23 de todos os nossos instrumentos da classe de metais da fábrica de cultura. Então, os trombones, por exemplo, lá na armadura de clave, eles têm um si e um mi bemol. O que isso significa? Significa que eles estão com os acidentes da escala de si bemol maior. Ou seja, a tonalidade do exercício dos trombonistas e eufonistas vai ser si bemol maior ou alguma tonalidade relativa com si bemol maior, como o sol menor, por exemplo, que é a relativa. Por que relativa? Porque tem relação de acidentes com ela. Já o trompete não tem nenhum acidente no exercício número 23, o que significa que eles estão na tonalidade de dó maior. As trompas, por sua vez, estão na tonalidade de fá maior, pois só possuem um bebol. O si. Vale lembrar que, sabendo desses acidentes, então, os trompistas se tocarem do começo ao fim do exercício 23 e aparecer um si, ele já sabe, por causa da armadura de clave, que esse si será bemol. Isso mesmo. A mesma coisa serve para os trompetistas, por exemplo. Eles vão saber que não tem acidente. Toda nota que eles forem tocar vai ser... será natural. Bom, sabendo disso, fica muito mais fácil de praticar e a gente também economiza um pouquinho de tinta, né? Os compositores, porque eles não precisam ficar colocando mais bemol ou sustenido, nota por nota, como a gente veio até aqui no Método Essentials. Se você reparar, vamos relembrar lá um pouquinho no exercício número 22, que foi sobre dueto e sobre tocar junto, que aparecem acidentes ocorrentes. Eu vou usar como exemplo a parte dos trombonistas. Olha lá. No primeiro compasso da parte A, tem um bemol no si. Então, a gente sabe que durante aquele compasso, o si será bemol. Bom, quatro compassos depois, quando aparece um mi, ele coloca o bemol, ou seja, se mi vira mi, bemol. E lá no último compasso, de novo, ele teve que colocar um bemolzinho, para mostrar que o si era bemol também. Agora, que a gente já sabe para que serve a armadura de clave, não precisa mais disso, porque ele coloca só no começo e daí, toda vez que tiver um si e um mi, a gente já sabe que eles são bemol. Mas, por quê? Porque está lá no começo, um si e um mi. E isso vale também para os sustenidos. Não se esqueça também do acidente B quadro. O B quadro, o que ele faz mesmo? Ele anula os acidentes anteriores que existiam ou que aconteceram durante aquele compasso. Bom, pessoal, para praticar, toque o exercício número 23, já tendo isso em mente, que agora você precisa observar a armadura de clave, pois os acidentes não vão aparecer mais sempre que aparecer uma nota que precise deles. A partir de agora, você já sabe para que serve a armadura de clave. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário e sugestão, por favor, não hesite, comente. E também, por favor, compartilhe este vídeo para que chegue ao máximo de pessoas que têm interesse em aprender um pouquinho sobre música e sobre o universo dos metais dentro e fora da fábrica de cultura. Até o próximo vídeo. E aí